Salve rapaziada, Geração Gamer 2 de volta a mais um vídeo de DLS 23 e hoje vamos reagir juntos aos maiores upgrades dos jogadores do DLS 22 para o DLS 23. Tem jogador que subiu mais de 9 pontos, então já fica grudado aí no vídeo, deixa o like, se inscreve, ativa o sininho e só vamos! Olha, já começamos o vídeo com uma grande mudança né, o Bellingham tinha 71 no DLS 22, agora ele virou lendário e tá com 80 mano, subiu simplesmente 9 pontos em overall e o que valia 730, agora ele vale 1645, que melhorada hein véi! João Cancelo, o português véi, 80 de over no lendário ele já era, já jogava muito, mas agora no DLS 23 subiu 4 pontos em overall e é um dos melhores laterais para se contratar, detalhe que no 22 ele era lateral direito, agora ele é lateral esquerdo, mudaram ali né mano? E do 22 para o 23 o Rodri subiu mais 2 pontinhos em overall, segue sendo lendário é claro, mas agora com uma maior qualidade, mas aí um dos que vocês mais querem do momento é o Karim Benzema, ele simplesmente arrebentou na última temporada, foi eleito o melhor do mundo e subiu mais 3 pontos e o valor também 300 moedas mais ou menos, subiu o preço aí do francês. De todas as mudanças ó, um fato curioso, ele ficou um pouco mais lento na velocidade, mas ele subiu 7 pontos no chute mano, de 86 para 93. Mais um para nossa lista é o Bernardo, outro português, ele também mudou a posição, é uma posição nova que tem agora no DLS 23 e ele subiu apenas 1 pontinho mano, na verdade não é um grande upgrade, mas é um upgrade importante né, de um jogador aí bem valorizado. Ele subiu principalmente na resistência, agora tem o Fon mano, Fon e estamina era 74, ali tá Fon, não sei se tá considerando estamina ou se tá em outra língua, mas ele tá com 90 nessa. Aí tá uma importante mudança mano, um zagueiraço, jogou bem na Copa aí com a Alemanha, infelizmente a Alemanha não passou da primeira fase, mas o Rudiger deixou finalmente de ser um jogador raro, a pedido de muita gente há muito tempo, ele se torna agora lendário e com mais 4 pontos né, ele subiu de 78 para 92 e ele tem a velocidade como sua principal mudança. Ele tinha 74 no 22, agora subiu mais 9 pontos de velô mano, um zagueiro simplesmente muito rápido e bem valorizado aí no jogo com 1680 moedas. Os caras gostam de português mano, tão dando detalhe para outro zagueiro, o Rubem Dias, zagueiraço, já era muito bom aí no 22, mas agora tá com 82 no 23 e o ponto principal ali dele mano, tá em 90. Esse na minha opinião poderia já ser até lendário, porque é uma revelação aí do futebol mundial mano, o Gavi, jogador espanhol lá do Barcelona, subiu apenas 3 pontos, mas ele poderia subir muito mais, na moral cara, moleque é muito ligeiro, é muito habilidoso e merecia já ser lendário ou no mínimo 79 aí para ele. O nosso brazuca, o malvadeza véi, ele segue e permanece né, velocidade e aceleração a mesma da última versão, já era absurda com 92, mas agora ele melhorou em outros quesitos, principalmente no passe ali, no chute também mais 3 pontos, na condução mano, um pontinho melhorado, mas ele tá muito promissor. Vale demais a pena você ter ele na lateral, na ponta esquerda do seu time e ele pode jogar até na direita também para chegar batendo com o pé trocado. O Tartaruga Ninja já não dava para melhorar muito né, normalmente a FTG sempre coloca os jogadores aí desde o 22, 21 se eu não me engano, no máximo com 86 em over. Na última versão era o Cristiano Ronaldo e o Messi, e nessa o Mbappé tá ali com esse overall, subiu um pontinho, mais uma mudança que é muito boa para quem curte velocidade véi. Ele subiu mais 2 pontos nos dois, aceleração e velocidade chegou em 94 e olha o chute, subiu mais 2 pontos também, de 89 para 91 e o valor mudou quase nada né, menos de 100 moedas. Mais um para competir com ele é a nova geração de Messi e Cristiano Ronaldo né, os dois que dominaram as últimas versões deram espaço para o Haaland e para o Mbappé. E o norueguês, o Cometa, simplesmente evoluiu dois pontinhos mano, detalhe que a velocidade dele subiu em 4, porém uma curiosidade né, ele ficou mais rápido, mas menos acelerado. Ele não tem um arranque que tinha no 22 que era 85, agora tá com 83, porém o chute do cara melhorou 5 pontos e tá em 93. O cara aqui não sabe o valor dele, não deixou ele pra gente analisar, mas quem já jogou tá ligado que ele tá valendo uma boa grana estilo Mbappé. Com todo respeito aos caras da FTG mano, o Luka Modric é cracaço, mas muito craque de bola, mas a gente tem que ter a consciência que ele tá mais veterano véi. O cara ficou tão mais velho que ele diminuiu a altura, no 22 ele tinha 1,73, nesse ele tá 1,72. Alguém me explica essa façanha da FTG ali, mas deixa quieto. Um dos principais pontos negativos dessa evolução é que ele deixou de ser 78 pra 71 mano, caiu 7 pontos em velocidade, porém absurdamente melhorou em 8 o seu passe. Era 85, agora inacreditáveis 93. E a condução também né mano, o controle de bola aliás tá em 91. Mais um jogador que na minha opinião não poderia ter melhorado, muito pelo contrário né, o Toni Kroos já tá bem veterano, não tá jogando aquele auge que ele já jogou em outras vezes, tanto é que era um dos principais jogadores das copas do mundo, dessa vez ninguém nem falava dele lá quando tava servindo a seleção alemã antes mesmo da copa. E ele véi, olha só, o passe melhorou um pontinho também e o chute não tem ali pra gente comparar, mas ele já tinha um bom chute. O controle também caiu em um ponto, eu não sei o motivo dele ter melhorado véi. Aí o Toni Kroos, diferente do Modric, ele perdeu velocidade, perdeu altura, ganhou altura né, o Modric perdeu o Toni Kroos com 1,83 dos 1,82 que ele tinha na versão do 22. Aí esse que já valia mano, já valia demais ali no DLS 22, o Van Dijk agora arrebenta no 23. 1,93 de altura, 85 de overall, certamente 1,12 se não o melhor zagueiro desse jogo, ele é absurdo. Tem uma velocidade de 5 pontos melhoradas da última versão, galera questionava muito isso, que ele era bom e tal, mas não era tão veloz. Agora ele tem 80, dá pra acompanhar qualquer atacante velocista, como o Vini, o Mbappé, os caras com a bola não tem um arranque que o Van Dijk vai ter pra correr atrás. O porém que a aceleração dele caiu 6 pontos né véi, aí ele vai demorar um tempinho pra chegar lá, mas quando chegar ele vai buscar essa bola. Lateral direito, olha só o Hakimi irmão, Hakimi, aliás Arnold, o Hakimi é o concorrente dele, o Hakimi tá bem melhor que o Arnold nessa versão, na última eles eram iguais em overall. Nessa o Arnold melhorou um pouquinho, dá um ponto a mais e a velocidade caiu, a aceleração também, o que desanima né, lateral tem que ser muito rápido pra ir e voltar todo instante, ajudar na defesa e arrancar pro ataque. Nessa não dá pra comparar os overais, mas o Kevin De Bruyne tá 2 pontos melhor do que na última versão, e ele mano, é um cracaço de bola, tem um passe de muita qualidade, no 22 já era 92, nesse com certeza subiu ainda mais. Quem já teve ele aí, comenta aqui embaixo qual é o passe dele mano, pra gente ficar ligado. Bom, e é só isso né mano, fechamos por aqui, obrigado a todo mundo que assistiu, a gente comparou bem jogadores né, comenta aí embaixo qual vocês acharam que ficou mais fascinante, mais interessante pra se contratar, e qual que ficou até pior, mesmo evoluindo, porque muita gente opta mais pela velocidade né, e teve alguns jogadores aqui que caíram nesse quesito. Tamo junto sempre, deixa o like aí se curtiu, se inscreve se é novo, ativa o sininho, e até a próxima.